Identificamos, depois de algumas sessões com o César, de ideação, que o mercado de fornecimento de rede sem fio iria ser o mercado cada vez mais, vamos dizer, mais abrangente no Brasil e com isso nós resolvemos abraçar o desafio de criar no Brasil uma linha de equipamentos para rede sem fio que fosse uma linha extremamente competitiva, todo mundo tem direito a ter internet e com a nossa linha de produtos e serviços da Vagalume nós conseguimos fazer isso. Ele foi originalmente concebido para atender, fazer parte do Plano Nacional de Banda Larga, onde chegando um backbone até uma cidade ou uma entidade pública, o sinal da UEFI pode ser propagado sem a necessidade de instalação de nenhuma infraestrutura de cabo. Nosso produto é especialmente projetado para o que se chama de última milha, que você pega a internet em um ponto e leva esse sinal sem fio para distâncias que chegam até 5 quilômetros, por exemplo. Nós inclusive fomos empadrados em desenvolvimento social, não foi nem desenvolvimento tecnológico, foi mais uma novidade assim para ajudar na questão social. E aí quando a gente descobriu junto que o produto Vagalume ia ser um serviço, então a gente deu as mãos de novo, mudamos coisas e chegamos ao que chegamos. O que a Eucoma trouxe pra gente foi a oportunidade de trabalhar junto com eles em um novo mercado. O projeto também é uma gestão muito bem estruturada, bem acompanhada e isso é uma coisa extremamente importante para você ter o time to market, como você chega no mercado no momento certo e fazer uma gestão de projeto que seja compatível com isso aí. O Vagalume é um projeto singular, no sentido de ter a cooperação entre a indústria e a ECT ocorrido de forma integral, passando por todo o espectro de inovação. A gente começou com uma ideação, para descobrir um problema que fosse relevante e que tivesse na área de atuação da Eucoma. A partir daí a gente, juntos, capturamos recursos para o desenvolvimento. Desenvolvimos um produto e depois modelamos o negócio, ou seja, como colocar aquele produto no mercado. Foi pra gente um grande suporte, eu diria, desde a questão da ideação, como eu falava, né? A captação de recursos, como que a gente vai buscar a maneira de complementar o funding, né? A formação das equipes, o recrutamento das pessoas, enfim. Realmente, eles nos levou até o momento de nós termos a nossa família de produtos conforme tinha sido planejado no início. Até agora, na questão da comercialização, também o César tem se colocado muito, assim, à disposição, né? Com o conhecimento que tem de mercado e com outros agentes de mercado, sempre tem se colocado à disposição e nos colocar em contato, enfim, né? Uma empresa local que viu no César um parceiro para desenvolver um novo serviço, sair da caixa, né? Aqui em Recife, você tem uma instituição que possa lhe dar um suporte de conteúdo tecnológico de classe mundial, que na sua porta, principalmente com essa demanda nossa, né? De fazer uma coisa bastante consistente. O César, ele certamente preenche todos esses requisitos. Sempre vi os vagalumes e o poder que eles têm de iluminar áreas quando eles voam, né? E iluminam o seu entorno em grupo, né? Então, o vagalume, os nossos equipamentos, eles são colocados, assim, de maneira bastante rápida, como eu dizia. Você coloca um vagalume, o nosso roteador vagalume, ele automaticamente se insere na rede. Se você tiver, ele automaticamente se, vamos dizer, se deleta, o sistema se auto-regenera, né? E isso pareceu, para mim, muito assim, uma coisa como se fosse uma revoada aí de vagalumes iluminando, né? Um campo. Então, é um projeto singular por isso. Empresa e instituto cooperando em todo o espectro de inovação, do começo até o produto chegar no mercado. O processo de inovação não é um puro desenvolvimento. É um processo que evolui. Na maioria das vezes, ele termina diferente do que começou, há riscos envolvidos e, juntos, o instituto e a empresa conseguem trabalhar e vencer essas barreiras. Isso é inovação.